Entrar em uma universidade pública é o seu sonho, mas a grana para o cursinho tá curta? Relaxa! Você pode contar com o cursinho digital Alicerce. Com aulas ao vivo, cinco vezes por semana, você tem a oportunidade de aprender e ir além do básico, enquanto se prepara para as provas. O principal diferencial do cursinho é que ele é um cursinho humanizado, então os professores conseguem conhecer os alunos e conseguem entender as dúvidas e a troca ela é muito bonita em sala de aula, fazendo com que eles aprendam muito mais rápido. Escolher o cursinho Alicerce para ser um aliado nessa jornada que é o ENEM e os vestibulares está sendo uma ótima escolha, os professores são incríveis. Além da preparação disciplinar mesmo, das matérias em si, os alunos do cursinho Alicerce ainda contam com o apoio de uma psicopedagoga, que orienta a gente a lidar com o emocional mesmo, né? Sempre buscando fazer com que nós melhorássemos cada dia mais, acompanhando de perto nossa trajetória, entre os nossos avanços, nossos retrocessos. E foi nesse processo que o cursinho Alicerce me ajudou. Preparou a formação de uma forma bastante didática, com conteúdos interativos entre os alunos. A metodologia das aulas é super top. Você participa, você fala, você aprende e, tipo, tudo isso num piscar de olhos. Nosso contato é também para além da sala. A gente tem um tratamento que faz com que esses alunos recorram a nós para tirar diversas dúvidas, né? Dúvidas que sejam do vestibular, dúvidas que sejam de uma matéria específica, de uma série que eles assistiram e queriam um comentário aprofundado. E o melhor de tudo, como o cursinho é feito para todos, ele oferece ótimas condições, além de oportunidades de bolsa integral do valor da mensalidade. O Cursinho Cumprir hoje, sim, foi uma função super importante, que é de possibilitar o acesso e o ingresso desses alunos a uma universidade. Hoje, por um preço super injusto e acessível. Hoje eu estou cursando o segundo semestre de curso de Direito no campus, na universidade e na cidade que eu sonhei. Eu realmente sempre quis. O Alicerce mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Tenha certeza disso. É isso. Vem para o Alicerce você também. E você? O que está esperando para vencer também esse desafio? Inscreva-se agora mesmo na semana gratuita do Cursinho Digital Alicerce e realize o seu sonho de entrar na universidade.